O esporte fechou uma parceria com o movimento Por um Futebol Melhor que dá desconto aos sócios nos supermercados Carrefour, No Extra e uma série de produtos. Agora o clube tem um desafio para você fora de campo. Comprar R$ 50,00 em produto com até 50% de desconto. Nessa lista de produtos agora que a gente tem aqui em mãos. Será que consegue? R$ 50,00? Bom, é uma lista um pouco grande de produtos, mas desafio aceito, né? Vamos lá, vamos ver o que é que dá isso aí. Agora sim, aqui eu fumo direto, né? Agora vou comprar mais ainda, com desconto, já vou comprar mais. Érico Júnior, atacante do esporte. Érico, o que você acha dessa campanha que o esporte fechou com Puro Futebol Melhor que dá desconto em vários produtos para o sócio e torcedor do esporte? É uma campanha boa pelo que eu vi aqui. Pude provar, pude ver as coisas aqui. Os ocorridos da campanha é uma campanha boa e, acima de tudo, é melhor porque vai ajudar os sócios do esporte, torcedores do esporte, que é o que eles merecem. Josenilda, torcedora do esporte, funcionária daqui do Extra. Josenilda, veio muita gente fazer essa campanha por um futebol melhor hoje. Muita. E você acha que isso é importante e contribui para as vendas também do supermercado? As vendas e os torcedores têm mais uma taxa, os produtores. Érico Júnior veio aqui fazer as compras dele também. Explica o que é preciso para fazer as compras, para se cadastrar aqui, por favor, Josenilda. Você só se... E tem que perder esporte a feira em dia, para comer, 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 comer e comer. Então não precisa ser atacante do esporte, não? Não. Érico Júnior trouxe a lista dele aqui de produtos. Tem muito produto, Érico? Tem bastante, né? Um pouquinho aí, né? Pra superar o desafio lá que a gente fez lá. Tchau.